A Volkswagen anunciou mudanças no novo Gol e Voyage que agora trazem mais tecnologia. O repórter Léo Bala foi conferir de perto essa novidade. E a equipe do Bahia Motor veio até a cidade de São Paulo para conferir mais um lançamento da Volkswagen do Brasil. É o novo Voyage 2017 e o novo Gol também 2017. Aqui no City Bank Hall ficamos sabendo as diversas alterações e as novidades dos novos veículos da Volkswagen. Só falta o Test Drive e você vai acompanhar tudo agora aqui no Bahia Motor. Calma, antes de irmos para o Test Drive nós vamos conhecer um pouco mais dos novos carros. Que segundo a marca, os modelos incorporaram as novas linhas do DNA mundial de design da Volkswagen. O visual dianteiro dos dois modelos teve apenas uma discreta modificação. São novos faróis, lanternas e para-choques, mas seguindo a mesma linha da geração anterior do Gol e do Voyage. Na traseira, o Gol está bem diferente, com lanternas maiores e com um formato tridimensional. Além de traços mais horizontalizados. Já no sedã, quase não dá para perceber a alteração. Segundo o Luiz Alberto, que é chefe de design da Volkswagen, as mudanças foram necessárias. Todo automóvel tem um ciclo de vida. A cada período do tempo a gente realiza, a gente está sempre trabalhando para renovar o que a gente tem. Isso faz parte do que a gente chama Cycle Life, ciclo de vida do automóvel. E dentro do ciclo de vida do Gol, estava previsto já que a gente teria que realizar esse facelift para ser lançado aproximadamente nessa época que nós estamos lançando agora. A mudança é porque ela faz parte de um ciclo de vida do automóvel. Então, no caso do Gol do Voyage, a gente resolveu trabalhar na parte dianteira do carro, diria assim, grade, faróis e para-choque dianteiro. Na traseira, no caso do Gol, nós mudamos a tampa traseira, mudamos laterais, porque as lanternas acabaram invadindo as laterais com um novo recorte também. Um novo paleta de rodas, rodas e calotas todas, elas foram redesenhadas. Um novo painel de instrumento, que essa é a grande, vamos dizer assim, a grande novidade do Gol. Esse painel de instrumento trouxe para o interior do carro um refinamento muito grande, um refinamento a nível de um carro de categoria mais alta. Uma nova arquitetura eletrônica, que trouxe toda essa possibilidade de conexão dentro do carro. Você pode parear o seu telefone, você pode espelhar o seu telefone dentro desses equipamentos. Então, você pode ter seu telefone visto na tela do rádio e pode atuar com o seu telefone, tanto pela voz ou por toque, o que é muito mais seguro. Trabalhamos com todas as cores internas, trabalhamos com revestimentos novos, tecidos para cada versão de modelo. O evento reuniu diversos jornalistas de todo canto do país e lá ficaram sabendo das principais novidades da marca. Henrique Sampaio, que é gerente de marketing da Volks, conversou com a nossa equipe também. O novo Gol e o novo Voyage estão sendo lançados agora, trazendo mudanças no design, tanto externas como internas. As versões, tanto de Gol como de Voyage, são as mesmas. Começam a partir do Trendline, passam pela Comfortline e depois Highline. Versão mais básica, Trendline, versão top, versão Highline. Uma das estratégias que a Volkswagen teve no lançamento desses dois carros, trazer mais benefícios para o consumidor, trazer mudanças visuais, mais conteúdo tecnológico, mais itens de série também. Mas trazer agora um reposicionamento de preço, fazendo com que o custo-benefício do carro se torne cada vez melhor. Durante a apresentação, foi cogitado que a marca traria mais quatro novidades esse ano. Então, tentamos descobrir, mas... As novidades são surpresas. Mas o importante é que o consumidor saiba que a Volkswagen, apesar da crise, está trazendo cada vez mais produtos, trazendo produtos que atendem segmentos diferentes. E se tem um consumidor que está num segmento diferente, por exemplo, do Gol e do Voyage, e está esperando um carro novo, nós aconselhamos esperar um pouquinho, porque a marca realmente vem aí com umas surpresas. Continuei insistindo e... nada! Ainda não, senão perde a graça. É, já que não descobrimos, vamos conhecer os motores. Os itens de segurança e dos freios, com o novo sistema GMA, do novo Gol e do Voyage, com José Loureiro, ele que é gerente executivo da Volkswagen. O novo Gol vem equipado agora com o motor EA211 1.0, de três cilindros. É um motor de novíssima geração, motor que já equipa o Up, o Fox, e agora nós trazemos no Gol e o novo Voyage. A grande vantagem desse motor, é um motor bastante leve, bloco em alumínio, comando variável na admissão, tem muita tecnologia. Com isso, o carro acelera 8% mais rápido do que a versão anterior e é 10% mais econômico. Ou seja, você associa economia a prazer de dirigir. Os freios foram redimensionados, os discos de freio são maiores, o que você tem maior resistência ao aquecimento dos freios, a troca de calor é melhor. O que já era bom, passa a ficar ainda melhor, com mais segurança aos nossos consumidores. O ABS que equipa o novo Gol e o novo Voyage é um ABS de novíssima geração. Ele traz o EBD, o Electronic Brake Distribution, ou seja, a válvula, antigamente se usava uma válvula de distribuição de carga entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Com a nova tecnologia, se a válvula passa a ser eletrônica, tudo é feito de uma forma eletrônica, muito mais rápida e preciso. Outra função interessante é o GMA. O que ele faz, o GMA? Se você estiver fazendo uma deceleração numa estrada de terra, de lama, e você reduz, por exemplo, de terceira para segunda, e o carro dá aquela segurada na lama porque você reduziu a marcha, o sistema reconhece que a roda está sendo bloqueada pela redução que você fez de marcha e dá uma leve acelerada no motor e faz com que a roda gire e você consegue segurar o carro na marcha de uma forma mais precisa e mais eficiente. Pois é, moçada, agora está na hora do test drive aqui no Bahia Motor. Vários carros já estão por aqui, tem Gol, tem Voyage, nós escolhemos o Voyage e vamos pegar a estrada, mais de 200 quilômetros até a cidade de Itú. E você vem de carona com a gente. Vambora! E você vem de carona com a gente.